Nunca se vence uma guerra lutando sozinho Cê sabe que a gente precisa entrar em contato Com toda essa força contida que vive guardada O eco de suas palavras não repercutem em nada É sempre mais fácil achar que a culpa é do outro Evita o aperto de mão de um possível aliado É, convence as paredes do quarto e dorme tranquilo Sabendo no fundo do peito que não era nada daquilo Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz Coragem, coragem, eu sei que você pode mais Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz Coragem, coragem, que eu sei que você pode mais É sempre mais fácil achar que a culpa é do outro Evita o aperto de mão de um possível aliado Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz Coragem, 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 que eu sei que você pode mais Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz Coragem, 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 se o que você quer é aquilo que pensa e faz Coragem, que eu sei que você pode mais Coragem, 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 se a gente pode mais Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz